Acho muito bom que chamem uma pessoa para cuidar do senhor, seu Fernando. Só que mais que uma enfermeira, o senhor precisa de uma pessoa que o acompanhe, que converse com o senhor e que esteja atenta aos seus remédios. Sim, Carlos, sim. A branca é mais velha e certamente vai ficar com ciúme ao ver a minha cuidadora. Mas é necessário porque essa jovenzinha terá mais força que ela para resistir a meus caprichos e manias. Claro. E com relação ao seu remédio, não se preocupe. Eu vou falar com o Dr. Marco para ele me dizer por que o remédio que ele lhe deu está lhe dando sono. Eu te agradeço, garoto. Não sei por que está me perguntando o que houve com o Carlos. É porque eu falei com ele e ele reclamou por eu ter contado sobre a nossa relação e eu quero saber o que aconteceu, o que falaram, se discutiram. Não, eu não queria discutir com ele. Simplesmente eu fiz um comentário sobre a Isabela, a quem conheci no hospital, e ele se estressou. E me disse que não me metesse na sua vida e tampouco na dele. É que o Carlos está com ciúme. Imagina, ele até me disse que você está tentando me manipular. Eu não quero te manipular. Essa não é a minha intenção e também não é permitido por ética profissional. Sim, eu sei que não. Eu sei que você é muito profissional e também está ajudando muito o meu pai. Fernanda, falando disso, eu quero que saiba que eu tinha razão. O Carlos é um motivo de perturbação para o seu pai. Quando eu disse que tinha vindo visitá-lo, ele ficou muito tenso. Até subiu a pressão e... Depois me confessou qual é a preocupação. Fernanda, ele está convencido de que o Carlos quer te fazer mal. O seu Fernanda está muito bem. Mas está muito preocupado com o tratamento que você passou. Mas o que o preocupa? Disse que os remédios que está tomando estão dando muito sono. E quer saber se isso é normal ou não é normal? Eu não sei. Sono? E isso? Que estranho. Nenhum dos meus pacientes nunca tinha comentado que os comprimidos davam sono. Ou será que ele está tomando algo a mais que eu não prescrevi? Não, e aliás é a filha dele quem está cuidando de dar os remédios a ele. Me acho estranho. De qualquer maneira, ele começou o tratamento há pouco tempo. Carlos, vamos esperar uns dias para ver se continua a sonolência? Aí eu volto a vê-lo. Eu vou dizer isso, Marco. Obrigado. Até mais. Foi um prazer. Com licença. Eu só vou assumir da sua vida quando você me disser de coração que não quer mais me ver. Carlos, você sabe que o nosso problema não é falta de amor. Se você me ama... Se você me ama como eu te amo... Ela me ama. Eu sei que a Fernanda me ama. Esse intrometido de Xavier não vai conseguir nada com ela. Mas como assim? O que o Carlos vai fazer? O Carlos é uma boa pessoa, ele não quer me fazer mal, não vai fazer nada. Eu sei, eu já disse isso ao seu pai, mas nem isso o tranquilizou. Fernanda, o seu pai não quer vê-lo perto de você. É claro que eu entendo as razões dele, porque quando a Isabela apareceu, o meu pai me viu sofrer muito pelo Carlos. E como ele sempre foi meu melhor amigo, eu contei tudo, eu chorei com ele. Mas o Carlos também tem sido muito bom com a gente. O Carlos salvou a vida do meu pai, da minha mãe, a minha, de todos. Seu pai sabe, mas também está convencido de que o Carlos não é o homem que ele deseja ao seu lado. É que eu não entendo por que os homens têm que ser tão teimosos e tão exagerados. É sério, não ria. Mas talvez agora eu esteja exagerando, não é? Porque o meu pai está exagerando com o Carlos e o Carlos está exagerando com você. Me desculpa, tá? E o que vai fazer a respeito? É, agora eu não sei. Se eu pudesse convencer o Carlos de que o que ele pensa é uma besteira, obviamente você não pode estar apaixonado por mim. Eu tenho que ir, Graziella. Eu tenho que ir buscar o Paulo. Como? Por quê? Porque eu tenho que pegar ele. O menino que atropelei. Bom, não atropelei, mas você me entende. Sim, eu me lembro do menino, mas por que tem que ir buscá-lo? Porque eu vou adotá-lo. O quê? Como? Vai adotar ele como um filho? Depois eu te explico melhor. Está quase na hora dele sair do colégio e eu tenho que ir buscá-lo. Depois nos vemos. Tchau. Carlos! Carlos, espera aí. Espera aí. Porque eu vim justamente falar com você. Você e eu não temos nada para conversar. Deve estar muito satisfeito, não é? Afinal, depois de tantos anos, conseguiu o que você queria. Me separar da sua mãe. Não seja cínico, Luiz. A minha mãe se separou de você porque percebeu o tipo de homem que você é. Um traidor, um covarde. E assim como tirou você da vida dela, vai tirar você da nossa casa. Foi você que convenceu a ela a me expulsar. E sabe-se lá com que argumentos? Não precisou. O fato de tê-la traído com a Andréa já era motivo suficiente para ela te expulsar. Tá? Você provocou isso. E se aproveitou para envenená-la contra mim. A ideia de cancelar os cartões foi sua, não é? Assim como também foi sua a ideia de me fazer sair do escritório. Não, não precisou. Mas eu comemoro, sabe? Eu parto palma. Não ria. Não ria, seu infeliz. Eu sei que foi você. Porque a Marisa não teria peito nem coragem para fazer uma coisa dessa. Não se meta com a minha mãe, tá? Não se meta com ela. Olha aqui, em mim? Você não coloca mais as mãos. Dessa vez eu vou acabar com você. Cem mil dólares? De onde foi que você tirou isso, Mariana? Já sei. Do caixa da construtora. Aquele que serve para gastos menores, não é não? Não comece com ironias. Melhor me ajudar a pensar como podemos tirar dinheiro das contas bancárias da construtora. Isso não é nada fácil, Mariana. Eu tenho assinatura, eu não sou mágico. Tudo que é gasto nesta empresa tem que ter o respaldo de um recibo que justifique e o visto de ok da administração e do controle interno. Bem, então, acho que você vai ter que roubar cem mil dólares dos fundos da construtora. E não ria, porque tem que ser hoje. Ai, ai, ai. Quem sabe? Vamos ver. Vamos ver como as coisas vão rolar. Por agora, eu acho que o importante é vocês se darem bem. Não tem porquê vocês ficarem brigando por bobagem. Afinal de contas, vocês dois estão cuidando do meu pai. E não é legal ficarem brigando. Não acha? Claro. Prometo que vou tentar me dar bem com o Carlos. Obrigada. Então, eu vou falar com o meu paizinho. Ele está aqui fora, né? Está. Está lá embaixo no jardim. Está bem. Eu estou achando você melhor, Pedro. É sinal que o tratamento está te fazendo bem. Irmã, como está indo com a Fernanda e com o que eu te pedi? Ai, meu irmão. Ela está hospedada com você no colégio, né? Sim, Pedro. Mas olha só. Os donos do colégio ligaram para dizer que a Fernanda não pode ficar hospedada comigo. Mas por que não? Ela estuda lá. Bom, é, mas... É que eles não veem com bons olhos uma menina comum ficar nos quartos das religiosas. Tá, irmã. Não pode ser. O que eu vou fazer agora, irmã? Olha, a casinha fica no mesmo terreno do colégio. E você sabe que o quarto da Fernanda está intacto. Sim, sim. O quarto, sim. Mas o resto da casa ficou completamente queimado. Além do mais, aquele homem pode procurar ela. Ai, não, não. Eu vou ficar atenta a isso. Vou visitá-la e vou ficar de olho o tempo todo. Além do mais, o Monteiro não apareceu lá nenhuma só vez. Mas, olha, me conta sobre você. Como é que você está? Como estão tratando você aqui? Muito bem. São ótimos. É? Bom, tratam todo mundo bem, mas... Irmã, aqui tem gente com muita grana, mas eu não sei como é que eu vou pagar por isso. Quer parar de se preocupar com o dinheiro, Pedro? Não, não, não posso. Não posso deixar de me preocupar, Rosaura. Pedro não se preocupa com isso. Ah, sim, sim, me preocupo, sim, me preocupo. Olha, e... é o seguinte. Irmã, eu vou esperar só mais um dia. No máximo dois, no máximo dois. E vou embora. Rosaura, não temos como pagar essa clínica. Ah, escuta. Nessa clínica, há um programa especial para casos como o seu. Para pacientes que não estão em boa condição econômica. Sério? Já averiguei na administração. Perdão, meu Deus, por essa mentira do bem. Irmã, e a Fernanda? Não veio com você para me ver? E como é que a gente vai fazer para roubar 100 mil dólares da construtora? Além do mais, com a cotação do dólar, nós estamos falando de pouco dinheiro. Ai, é claro. E quando o dólar estava a 5 reais a menos, 100 mil reais não era muito dinheiro. Ai, eu fico louca com a sua estupidez, Hernani. Tá bom, Mariana, chega. Pode parar. Olha, o que precisamos fazer é assimilar um rumo. Entenda que precisamos desse dinheiro. Se não, o papai e a Amélia vão saber do nosso jogo. Esse detetive não vai me deixar em paz. Eu entendo tudo o que você quer, Mariana. Mas não é nada fácil roubar essa quantia em dinheiro. Além do mais, não administro mais o dinheiro da folha de pagamento. Por que isso? Porque o seu pai decidiu dar essa responsabilidade para sua irmã, Amélia. Amélia, Amélia, meu Deus, quando vai chegar o bendito dia em que vão me livrar da Amélia? Nos livrarmos. Quem é? Com licença, senhor. É, tem uma pessoa querendo vê-lo. Está na sua porta particular. Quem é? A senhora Amélia. Obrigado. Com licença. Amélia! Que bom! Que bom você estar aqui. Olha, olha quem chegou. Hernani, quero falar com você sobre um assunto importante. Tá bom. Tá, fala. Essa foi a última vez que colocou as mãos em cima de mim, Carlos. Eu sei que você me odeia. Toda a vida você me odiou. Porque eu ocupei o lugar do seu pai. Não fale, meu pai! Não chega perto! Eu ocupei o lugar dele, né? E você não me perdoa. Assim como não me perdoa por ter conseguido que sua mãe se apaixonasse por mim. Você é um covarde. Não chega perto, seu infeliz. Se não, eu atiro. Atira! Não se mexa! Atira! A sua vida inteira você conspirou contra mim. Porque você é um amargurado. Atira! Solta essa arma! Atira! Joga essa arma no chão! Você está bem, doutor? Sim, eu estou bem. Baixa essa arma! Está ouvindo? Vamos, baixa a arma! Não ouviu? Baixa a arma! Ai, doutor, por que você não chega? Será que esqueceu de mim? Já sei, se cansou de mim ou não gostou porque eu só comi não. O que eu faço? Eu espero ou me manda para o meu canto? Não tem jeito. O que eu posso fazer? Eu pedi, já era. Tem uma coisa. Não, não, não. Desculpa, eu não pensei que se chatearia que tem terra no nariz. Eu sei, desculpa, sempre acontece isso. É que o Carlos sempre fazia isso. Ele limpava o meu nariz, eu me senti estranha. Mas não tem problema, eu vou continuar contando. Tá. Me desculpa, tá? Não, não foi nada. Ai, que chato. Tá bem, Fernanda. Vai se encarregar da compra de materiais e do atendimento aos clientes no caixa. Pode começar amanhã. Tá bem, obrigada. Ai, que legal. Ai, que inferno. Estou me sentindo completamente só, sem ninguém para me defender. Policial. E aí, pessoal, tudo bem? Aê, irmão, voltei. Dei, mole. Não deixaram eles saírem, né? Ué, beleza. Não deixaram eles saírem.